Oi, eu sou a Má e esse é mais um E-Dublin Class. Lembrando que o E-Dublin Class não é uma aula de inglês. São dicas, coisinhas pra ajudar você quando você tiver, quem sabe, passando um Natal longe de casa. E a gente sabe que sempre que chega o Natal não tem como escapar. A gente vai ouvir a Simone cantando Então é Natal aqui no Brasil. Então é Natal Mas vocês sabiam que na verdade a música original é em inglês e foi escrita por quem? John Lennon. Sim, lindezas, o Beatle, John Lennon, que escreveu essa música, a versão original dessa música, né? Lá em 1971. E em inglês o nome dela é Happy Christmas, War is Over. Que a gente traduz por Feliz Natal, a guerra terminou. E o motivo da música ter esse nome é porque alguns anos antes, em 1969, O John Lennon e a Yoko Ono, a esposa dele então, eles começaram um protesto ativista contra a guerra do Vietnã. Então eles espalharam Outdoors em dezenas de cidades no mundo todo. E esses Outdoors diziam War is over if you want it. Então a guerra terminou se isso é o que você quer, se assim você quiser. E aí eles colocavam Happy Christmas, John and Yoko. Feliz Natal do John e da Yoko. Então eles fizeram isso durante esse tempo todo e em 1971 lançaram então a música finalmente. Que além de ser uma música natalina, né? Que já ajudava porque o John Lennon falou que ele não aguentava mais ouvir White Christmas nessa época. Porque todo Natal tocava. O John juntou o último agradável e escreveu uma música que, além de ser uma música festiva, né? De que trazia essa mensagem positiva, ela não era ao mesmo tempo tão sentimental quanto outras músicas da época. E ela tinha também essa mensagem importante contra a guerra. Os backing vocals lindíssimos dessa música foram gravadas pelo Harlem Community Choir. Que é um coral lá do Harlem, uma comunidade carente de um dos bairros de Nova York. Que é onde eles moravam na época. E aqui no Brasil, em 1995, o escritor Claudio Rabello escreveu a versão em português da música. Que a gente conhece aqui como Então é Natal, que foi gravada pela Simone. E inclusive eu coloquei essa versão da Simone, Então é Natal, pros nossos amigos gringos ouvirem num vídeo que vai sair agora domingo. Você pode conferir qual foi a reação deles pra versão em português da música do John Lennon. Então já ativa as notificações pra você não perder esse vídeo que tá muito divertido. Juro, vocês não imaginam as coisas que eles falaram, gente. Mas pra esse vídeo esse é o E-Dublin Class, então a gente vai falar de tradução. Vamos entender a letra de Happy Christmas War Is Over, do John Lennon. Então a música primeiro começa com um sussurro do John e da Yoko. E eles falam Happy Christmas Kyoko and Happy Christmas Julian. Kyoko e Julian eram os filhos que eles tinham, né, respectivamente da Yoko e do John, de outros casamentos. E por isso eles começam desejando Feliz Natal pros filhinhos deles. Olha que bonitinho! Então a gente vem pra letra. So, this is Christmas. Então é Natal. And what have you done? E o que você fez? Até então tá bem familiar, né? A gente já tá percebendo que tá bem parecida com a música em português, por enquanto. Another year over and the new one just begun. Outro ano termina e um novo nasce. Muito parecido ainda com a nossa versão em português. Um ano termina e nasce outra vez. Ó, o carrinho do ferro velho passando lá fora, minha gente. Esse é o interior de São Paulo. É isso aí mesmo. And so, this is Christmas. Então, esse é o Natal. I hope you had fun. Eu espero que você tenha se divertido. The near and the dear ones. Os próximos e os queridos. The old and the young. Os velhos e os jovens. Então, a mensagem tá muito parecida com a da nossa versão aqui em português. Então, a gente vai pro refrão. A very merry Christmas. Um Natal muito feliz, né? Então, ele fala a very merry Christmas. Geralmente, quando a gente deseja feliz Natal em inglês, a gente só diz Merry Christmas. Nos Estados Unidos. Lá na Irlanda, a gente costuma dizer Happy Christmas. Feliz Natal. Aqui, como ele quer enfatizar que ele deseja um Natal muito feliz mesmo, ele diz A very merry Christmas. And a happy new year. E um feliz ano novo. A happy new year. Let's hope it's a good one without any fear. Vamos esperar que seja um ano bom sem nenhum medo. Sem medo algum. Essa parte é uma das partes que eu acho mais bonita. E quando o John Lennon lançou essa música, ele já tinha lançado o Imagine. Não muito tempo atrás. E Imagine já era um grande sucesso. E é até interessante porque o John, ele falou numa entrevista o seguinte. Now I understand what you have to do. Put your political message across with a little honey. Né? Ele fala, agora eu já sei o que que eu já entendi o que que você precisa fazer. Você passa uma mensagem política com um pouquinho de mel ali por cima. Então, é como eu falei no começo do vídeo. Ele queria trazer essa mensagem positiva, mas evitando a sentimentalidade exagerada que ele dizia que via nas músicas de Natal. Então, foi isso que ele tentou trazer com essa música. Vocês acham que ele conseguiu? Vamos continuar então na nossa letra. Quando a gente vai pro verso agora, ele repete a letra da música, mas entra o coral, né? Da comunidade do Harlem. E aí que vem mais forte essa mensagem. É anti-guerra. And so this is Christmas. Então, o John Lennon continua cantando ali o verso dele normal, né? Então, é Natal. E o coral das crianças entra falando War is over. Então, aquela vozinha que a gente ouve no fundo, né? So this is Christmas. E a gente ouvindo War is over. É o coral das crianças. E aí que a música vai crescendo, vai ficando aquela coisa linda que arrepia os bracinhos assim. Ah, que coisa linda essa música. For weak and for strong. Para os fracos e para os fortes. E as crianças cantam If you want it. Então, a guerra acabou se você quiser ou se vocês quiserem. E o John Lennon volta. For rich and the poor ones. Para os ricos e para os pobres. Enquanto o coral canta War is over. Mais uma vez. A guerra acabou. The road is so long. A estrada é tão longa. E o coral entra cantando em cima. Now. Então, a guerra acabou agora. War is over now. E aí o John Lennon volta. And so happy Christmas. Então, Feliz Natal. E o coro no fundo. War is over. A guerra acabou. For black and for white. Para os negros e para os brancos. Para os pretos e para os brancos. Enquanto o coral de crianças canta If you want it. Se você quiser. Então, a guerra terminou se você quiser. E o John Lennon continua a incluir todo mundo. Natal é para todos. For yellow and red ones. Então, para os amarelos e os vermelhos. Pelos amarelos, ele está se referindo ao povo do Vietnã. Então, naquela época já era ofensivo, né? Chamar alguém de amarelo, né? Se referir a eles como os amarelos. The yellow ones. Mas, nesse contexto, era aceitável. Por quê? Ele estava usando a palavra para, na verdade, mostrar como que, né? Os americanos, na época que ele está falando ali. Como que as pessoas estavam se referindo ao povo do Vietnã de forma desumana. Então, na verdade, ele queria dar destaque a isso. E não era ele que estava desumanizando, né? Mas ele só estava trazendo consciência àquilo que estava acontecendo. Então, é por isso que ele usa esses termos na música. Na verdade, é para trazer consciência. E quando ele diz the red ones, ele pode querer dizer duas coisas, né? Pode ter um duplo sentido aí. Ele pode estar se referindo aos índios, né? American Native People. Aos índios que moravam na América do Norte antes de tudo ser colonizado. Então, ele pode estar se referindo ao povo original daquela terra. Ou ele pode estar se referindo aos comunistas do Vietnã também. Desde muito tempo, várias nações ao redor do mundo usam esse termo, né? Os vermelhos. Para se referir a partidos comunistas dentro de seus países. Então, o John Lennon pode estar se referindo a qualquer uma dessas duas coisas. E, enquanto isso, o coral segue cantando. War is over. A guerra acabou. E o John Lennon encerra esse verso dizendo. Let's stop all the fight. Vamos acabar com toda a luta. Vamos acabar com a luta. Enquanto o coral canta now. Agora. Então, vamos acabar com a luta agora. A guerra acabou agora. Então, vocês veem que essa mensagem anti-guerra é realmente muito forte na música. Por mais que seja uma música de Natal, né? Essa mensagem é muito forte. E essa mensagem de união, né? De que todas as pessoas são iguais. Também é uma coisa que vem muito forte nessa música. Que é muito bonita. E muito atual, né? Por mais que ela tenha sido escrita ali no início da década de 70, a mensagem ainda é muito atual para os dias de hoje, né? Vamos parar de lutar. Vamos parar de só ver diferenças. E vamos perceber que todos nós somos iguais. Que todos nós merecemos respeito. E merecemos coisas lindas. E merecemos ter um feliz Natal e um ano novo. E que a gente merece viver sem medo. Então, no refrão, a gente repete justamente. A very Merry Christmas. Um Natal muito feliz. And a Happy New Year. E um ano novo também, né? E um feliz ano novo. Let's hope it's a good one without any fear. Vamos esperar que ele seja muito bom. E sem medo algum. E a gente segue, né? Repetindo o verso, o refrão. E no final, é cantado, então, aquela frase que as crianças do coral estavam cantando no fundo do refrão durante a música toda. Então, no final, todos cantam juntos. War is over if you wanted. War is over now. A guerra acabou. Se você assim desejar, se você quiser que seja assim, a guerra acabou agora. A guerra já era. Agora, um fun fact sobre essa parte, né? Do que as crianças cantam no coro. Na versão em português, na música, eles usam o nome de cidades japonesas que foram bombardeadas durante a guerra. Então, eles falam Hiroshima, Nagasaki e Mururo. É isso que o coro, né? O coral fica cantando no fundo. Então, na versão em português, eles também tentaram trazer esse contexto anti-guerra pra música de alguma forma. Mas é muito interessante porque muita gente acha que na versão original em inglês, eles cantam isso também. Que na versão original em inglês, é cantado Hiroshima. Mas, na verdade, não é. Então, fica aí esse fun fact. Você sabia que na versão em inglês falava outra coisa e não o nome da cidade japonesa? Conta pra mim aí nos comentários. Conta se você já sabia, né, que essa música tinha uma versão original em inglês do John Lennon. E não esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo e ativar essas notificações pra vocês não perderem no domingo os gringos reagindo a versão em português da Simone. Então, é Natal dessa música linda de John Lennon. Tá imperdível esse vídeo. Então, ativa as notificações agora pra você não perder. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. A very merry Christmas to all of you. Um Natal muito feliz pra todos vocês. Um beijinho enorme. Tchau!